Na região de Caratinga, um homem que se passava por dono de uma empresa e desviava cargas de frigoríficos e laticínios, ele foi preso. Segundo as investigações, o mesmo suspeito já foi detido em outra ocorrência. Na semana passada, os investigadores conseguiram então prender um comparsa. Eles chamam de comparsa, né? O delegado Luiz Eduardo Moura participou das investigações e ele conta detalhes aqui pra gente. A Polícia Civil foi acionada, na verdade, pela primeira vez por essa vítima. Em outubro, policiando que havia uma pessoa utilizando os dados da sua empresa, se passando por ele e comprando produtos em fornecedores. Esses produtos estavam sendo entregues, mas entregues no endereço antigo dele. Então, quando o caminhão chegava lá pra entregar, não achava ninguém na empresa e aí ele entrava em contato com a pessoa que teria efetuado a compra se passando pelo proprietário. Essa pessoa mandava um carro pro aplicativo buscar e pegava a mercadoria e essa mercadoria não era entregue pra empresa, mas sim pra esse estelionatário que foi preso na data de hoje. Essa vítima já havia sido vítima do mesmo golpe pela mesma pessoa há dois anos atrás. Esse autor, a Polícia Civil tem conhecimento que há três anos pratica esse golpe na região. Ele consegue dados de pessoas jurídicas, de empresas que têm bom nome, que têm crédito no mercado e com os dados da pessoa jurídica, ele se passa pela pessoa jurídica pra adquirir produtos em fornecedores. Normalmente, produtos relativos a laticínio e frigoríficos. Mussarela, picanha, frango, bacon. E aí, ele utilizando o CNPJ da empresa, ele consegue comprar e consegue se acostar da mercadoria e desviar da destinação que seria realmente pra empresa. Isso aconteceu, isso acontece, esse rapaz pratica desde 2019. Em 2021, ele chegou a ser preso em flagrante pela Polícia Civil. E agora, em outubro, a vítima do crime que está sendo apurado agora, ela nos assorou falando que vários fornecedores estavam entrando em contato, perguntando se era realmente compra feita por ele. E ele descobriu que alguém estaria utilizando o CNPJ dele, os dados da empresa dele, e que provavelmente seria a mesma pessoa que havia praticado o mesmo golpe há dois anos atrás e que a Polícia Civil havia identificado como sendo o autor preso hoje.